Bom senhores, vou fazer um videozinho para mostrar como que está o andamento do trator, segue aí. Aí eu fiz essas presilinhas aqui ó, com raio de bicicleta e o travelas aí ó. Vou fazer três em cada um, isso aqui eu fazia para poder prender o farol do olho de boi da corujinha, da camicorujinha. Aí da filé ó, ficou bem travadinho, agora vou montar lá. Aqui no capo dele eu vou dar um talentinho nessa solda aqui agora. Vou tampar esse buraco aqui e dar um talentinho aqui também, vou dar uma capinha de massa. Eu vou tampar essa cicatriz que tem do lado aqui também que eu não curto ela, vou tampar dos dois lados. Então senhores aí, agora eu jogo a tinta nele ó. Joguei uma tinta no chassi dele, coloquei outro lá também. Aqui em cima eu fiz igual no outro vídeo eu falei com o neném, não dá acabamento nenhum né, para poder jogar tinta. Eu só dei aquela capinha de massa em volta aqui, eu tinha um furo que eu soldei. Aí tem uma capinha de massa na cicatriz que ele tinha aqui ó. E joguei essa fumaça de tinta. Essa tinta aqui eu fiz no colega lá do H Norte, lá no Augusto. Que ele fez a tinta do meu fusca lá, eu aproveitei a mesma tinta e joguei aqui a fumaça. E o que acontece? Aqui ó, ele ficou com dois tons de tinta, tá vendo? Esse aqui é um truque que eu fiz para parecer que ele já tinha sido pintado antes. Eu joguei um azul, eu joguei um azul, aí depois eu vim e coloquei um detergente com água no borrifador. Aí borrifei em cima do azul, onde eu não queria que fosse tinta e pintei por cima. Esperei secar, passei o pano e fica desse jeito aí ó. Tô parecendo como se já tivesse sido pintado antes, tá vendo? Aqui que dá para ver legal ó. Aí ó. Viu parecendo como se já tivesse pintado antes, tá vendo? E aí essas ferrujinhas aí foi ficando. Eu joguei água em cima né. Aqui onde eu joguei aqui ó, tinha água com detergente, que eu joguei com borrifador e depois pintei por cima. Antes da primeira tinta ainda, antes desse azul mais claro aqui. Eu joguei a água com detergente no borrifador, onde eu queria que ficasse ferrujado. Aí pintei. Aí depois eu borrifei água de novo em cima do azul que eu já tinha pintado e pintei do azul mais escuro. Ele tá com essa cara de que já tinha sido pintado antes, entendeu? Dois tons de azul. E aí até agora ele tá desse jeito aí ó. Agora eu já comprei o amarelo para jogar nas rodas. E antes de eu jogar a tinta nas rodas, eu vou fazer o assoalho daqui, que tá faltando assoalho, o tensor. E agora já tá com as peças já para fazer o tensor ó. Essa roda aqui o Ivan me arrumou ela e o esrolamento o Leonardo me arrumou. E agora eu já tenho a peça para fazer o tensor. Agora eu vou fazer o tensor, fazer o assoalho aí e pôr... Ah, e colocar o ourímetro ali. Que não funciona, é lógico. Não é só para estética. Aí terminando isso aí, fazendo essa parte aí, acabei o projetinho dele né. Aí depois eu vou começar da enxada rotativa, pra poder fazer a cera lá na chácara do meu irmão. E fazer a carretinha para carregar a lenha. E por hora eu vou ficando por aqui.